Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa terceira reunião público-ordinária da diretoria de 2018. Temos para o quórum de três diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da segunda reunião público-ordinária, indago dos diretores que têm alguma observação a fazer. Não tendo, então, considero aprovada a ata da segunda reunião público-ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que anuncie a sequência de deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia a todos. Antes de anunciar a ordem da pauta, gostaria de informar que o item de número 18 foi retirar de pauta. E também tivemos dois itens destacados do bloco. O item de número 12, perdão, o item de número 20 e 39. Esses dois itens foram destacados do bloco devido às sustentações orais solicitadas. Então, os itens serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro, o bloco da pauta. Em seguida, o item de número 1, 2, 4, 5, 8, 10 e, então, os itens destacados do bloco 20 e 39. Dessa forma, passo a chamar os itens do bloco, que, nesta pauta, compreendem os itens de número 12 a 39. E, assim como de praxe e assim como previsto na nossa norma de organização número 18, todos os votos, todas as minutas de votos e minutas de atos administrativos estão disponíveis no nosso site desde a última quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Bem, Dago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto, então, a votação. O bloco, compreendido, então, dos itens 12 a 39, exceto o 18, que foi retirado de pauta, e os itens 20 e 39, que foram destacados. Em votação. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.